Fala pessoal, e aí tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo Gameplay, mostrando aqui rapidinho mais um game aí, NFT, mais um game aí que paga para você jogar, é mais um aí que tá em construção, chama Farsight, que tá, Farsight Online, estou aqui no jogo, fazer aí uma gameplay bem rapidinha, vocês tem que aproveitar aí, o jogo tá em construção, ele lançou esses dias o Star Map, né, esse jogo aqui ele é muito parecido com outros jogos já conhecidos aí da galera, deixa eu abrir aqui o Star Map para vocês verem, aqui, o jogo a gente vai poder, é, viajar para outros lugares com as nossas naves, para procura de muitas coisas, principalmente minério, equipamentos, vai ter guerra também, PVP, né, é de lei, vou botar no planetinha aqui para eu ver, tá travando assim, mas eu não sei porquê, por causa das atualizações que eles fizeram, deixou o jogo meio travado, ele é um jogo de navegador, aqui ele abriu, ele abriu, ele abriu um sol, mano, peraí, deixa eu abrir um, uma outra aqui, tá bem travadinho, hein, como este é de, sete planetas aqui tem, esse módulo aqui tá em construção ainda, né, lançaram mais ou menos assim, e eles vão ir liberando aí com atualizações, acho que não vai dar para abrir, viu, aqui abriu, tá aí, um sistema aí, deixa eu rodar aqui, nossa, tá muito travado, hein, aqui, ó, tem os planetas, o grande sol, vamos clicar no planeta aqui para vocês verem, ó, aqui a gente vai poder procurar mineração, setores de mineração, tem esquema de comprar base, tem um roadmap desse, desse, explicando tudo, de como vai ser esse sistema, setores, se eu clicar aqui, ó, guia, vai falar mais sobre o game, aqui, vamos traduzir para você ver, opa, até aqui tá travando, esse jogo tá travando muito, tá consumindo muito, processador, mas deve ser alguma coisinha que eles fizeram errado aí, depois eles arrumam, é um jogo MMORTS de sandbox, movido a blockchain, com elementos de aventura, em um cenário de ficção científica, baseado em uma história pós-apocalíptica, é um universo virtual persistente, universo virtual persistente, com economia pertencente, controlada pelo jogador, né, todo o comércio aí é gerado por nós, em um ambiente, sem confiança, isso aqui é, quer dizer, é um jogo que, podem haver ataques, que a pessoa pode roubar o que você tá levando, que é de valor na sua nave, e eu destruí sua nave, que também, todas as naves aqui, valem dinheiro real, através da, valor em criptomoedas, eu vou mostrar já já o site, já tem muitas naves sendo vendidas, por outros players, e vende, tá, e o pessoal aí, que tem mais dinheiro, já vai investindo no jogo, eles pegam e compram, as naves melhores, para já começar arregaçando, né, ele tá grátis, aproveitem, que ele tá grátis, você entra, tem muito drop aqui, eles estão, dando bastante drop, de nave, equipamentos de nave, e tudo mais, aí, é, não dá para ficar lendo muito, porque tá muito lento aqui, e tem a gameplay explicando, tá, deixa aqui, já mostrei, vou mostrar agora, meu hangar, a navezinha, que eu ganhei no drop, quando acabar esse drop, não vai ter mais nave, para você, para dropar para nós, aí tem que ir em busca, de comprar nave, e a nave inicialzinha, consegui até agora, consegui a nave, consegui também, esse, esse negocinho aqui, é um, arminha de mineração, e o container, eu consegui esses dias, aqui, aqui, o airdrop, aqui, tá, o airdrop, tem que ir concluindo, esses, essas missões, aqui, ó, youtube, comente, tira, invitar amigos, para ganhar, esse crédito, do game, esse aqui, não consegui ganhar, vou colocar o vídeo, quem quiser me ajudar, é uma boa, eu, não consegui chamar, ninguém ainda, aqui, tem o, youtube review, tal, que eu, vou colocar agora, para ganhar 50, eu, ganhando esses 50, aqui, esses 50 pontos, esse aqui, é o meu rank, das coisas, que eu, já fiz aqui, de drop, aqui, tá, já, desbloqueei, com drop, a navezinha, uma arma, uma mineração, arma de laser, de mineração, esse container, é muito importante, tá, esses, esses quatro, esses três, por exemplo, mineração, é importante, agora, eu, vou fazer, para liberar, isso aqui, ó, vou ganhar 50, vou para 82, SC, né, vou tentar, liberar, essa, Powerful Stater, chip, os 100 pontos, eu, vou fazer, esse YouTube Review, esse YouTube Review, e mais, alguma coisa aqui, deixa eu ver, se tem outra coisa, para eu, e aqui, todo dia, você publicando, no Twitter, marcando, os amigos, você ganha, 2,500, é, só vai dar, para pegar, esse 50, aí, esse 25, não vai dar, para pegar, porque, tem que fazer, outra coisa, aqui, um blog, botar, uma coisa, no blog, eu, descobrir, que sua história, sobre o Fonsai, envie, nos um link, se não, eu, já completava, as duas, coisas aqui, já liberava, bom, então, vou tentar, vou fazer, através, desse vídeo, vou colocar, o link, dele aqui, para ganhar, mais cinquentinha, e, vamos, para, o Story, e, é o Story, e, tem o Story, já dentro do jogo, vendendo, algumas, poucas, coisas, está vendo, tem agora, o Story, que eu, vou mostrar, para vocês, está vendendo, muita nave, e o mercado, já está, esquentadíssimo, olha aqui, aqui, está o mercado, do jogo, Farsight, ships, rola, aqui, aqui, vendendo, já estão, vendendo, uma porrada, de nave, a nave, mais barata, vou colocar, a low, para a IG, já está, é essa aqui, vale, 0,04, Ethereum, deve dar, uns 100 dólares, mais ou menos, eu, estou clicando, não está indo, e aqui, a oferta, acho que, alguém, ofereceram, 003, aqui, nesses, ofereceram, 002, 0,02, né, é, ele não quer abrir, mas é isso aí, é coisa de 100 dólares, 4,0,04, eu acho que é uns, cento e poucos dólares, para nós, dar uns 600 conto aí, você vê, olha o que o galera, a galera está lucrando já, com as navezinhas aí, que eles, muitos, compram, né, de outros, e revendem, outros pegam, naquele esquema, do drop mesmo, oi, aqui, se, dá uma proposta, tal, não está rolando aí, mano, aproveita que, dá para pegar uma navezinha, grátis, fechar aqui, deixa eu ver, se tem essas naves, que os caras, estão vendendo, não sei não, vai ser até aqui, mas deve ter tido, outros drops, esse jogo, já tem um tempo, estação, a minha estação, ah não, a minha estação, não, a estação pública, né, minha nave vai embora, e agora, vai passar várias naves, na estação, que estão à venda, dentro do jogo, por esse preço aqui, olha, esse crédito, com o link de referência, você ganha os créditos, se for bastante gente, igual, youtuber famoso, e tal, consegue, né, arrecadar muitos créditos, e vem aqui, compra, e já foi para vender, a nave, pega a sua, se tiver o suficiente, comprar mais naves, e dá para vender, as outras naves, deixa vocês, eu com uma, aqui, já vem tudo, com tudo, duas armas, e tal, está travando, mas, bom, esse aí, tem vários tipos de nave, várias coisas, elas fazem, tá bom, galera, aproveita aí, e, se puder me ajudar, gostou do vídeo, se interessou, e vai entrar no game, tentar fazer os, os esquemas, aí dos drops, para, pelo menos, ter a primeira, nave, que é sua, essa nave, aqui é muito fácil, de pegar, os primeiros drops, é muito fácil, você entrar na comunidade, você se aplica a campanha, descobre, esses primeirinho, aqui, facinho, você já pega, a nave inicial, zinho, aí, tá, o jogo, tá, em andamento, hein, tá bom, já, já, tá no mercado, já, tá fluindo bem, beleza, galera, obrigado, ficam todos com Deus, curte aí, o vídeo aí, para dar uma forcinha, para nós, e aproveita, e já vem aqui, no site, eu vou botar aí, o site, pelo meu link, aqui, que eu vou botar, o site, o clube, barra, o ufos games, eita, pô, passou demais, vou copiar, vou colocar aí, no link aí, descrição do vídeo, valeu, um abraço a todos,